A queda de Cid Gomes, o governador levou um tombo segunda-feira à noite em Juazeiro do Norte. Ele foi inaugurar uma pista de skate e ensaiou algumas manobras do esporte radical. Veja as imagens do tombo do governador. O governador estava bem à vontade na inauguração da pista de skate e arriscou algumas manobras entre as crianças. Até que desabou no chão, mostrando que não estava tão em forma quanto parecia. Veja outra vez. O governador não se machucou na queda, mas foi aconselhado a usar capacete e protetor para os joelhos e os braços da próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho